Olá meus amigos, Willis Wanderler, 3 de 10 de dificuldade em 45 minutos a gente consegue os 21 troféus, uma gameplay inteira depois só, mas o finalzinho já falamos mais sobre isso, o game é cross buy, compra uma versão, ganha outra, mas não tem autopop, 26 e 90 de graça no clube dos canais, o game ele faz referência ao filme do mesmo nome, do Nicolas Cage, sinceramente não vi o filme, mas me parece algo tipo o Fred Security Breach dos animatronics, ficando malucos e é o sangue correndo por tudo, no nosso game a gente aperta o X aí e eu aperto aqui, a gente tem dois personagens no jogo, e um personagem muito importante é o meu amigo Jonas Dantas, que aceitou o desafio, E não só fez a platina e gravou a gameplay como fez uma parte da edição, muito obrigado Jonas! E a gente precisa então para a platina terminar o game com os dois, mas tem um jeitinho, a gente precisa terminar todas as sete fases com um personagem, tanto faz o personagem, eles tem os mesmos movimentos, tá? Depois que terminar o jogo a gente seleciona o outro e tem seleção de fases, aí a gente só seleciona a última fase e termina com outro personagem para conseguir o troféu de finalizar com os dois, o que que é importante também para a platina? Então é preciso utilizar todos os movimentos especiais, quais são eles? Um movimento especial é simplesmente apertar o R1 e o outro movimento, apertar o círculo dessa girada aí, bem maluca que vale a pena! Outros três movimentos, segurando o L1 e o quadrado, segurando o L1 e o X, e o mais importante de todos, o L1 e o triângulo, porque a gente se cura com este movimento! A gente tem três vidas, e se a gente morrer as três vidas em uma fase, a gente começa do início dela, tem alguns personagens que são bem chatinhos sim, vai precisar bastante luta, mas não se preocupem, morrendo começa dessa fase mesmo, certo? Game bem divertido, porrada em tudo que é bicho, e olha aí, a platina é nossa! Valeu meus amigos, muito obrigado, nos vemos no próximo, até mais, tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON